PIS PASEP ano base 2021 sumiu da carteira de trabalho de tal. E agora? Será que eu não vou receber o PIS PASEP por causa disso? É com todos os trabalhadores que isso aconteceu? Isso vai me prejudicar na hora de eu receber o PIS PASEP? E agora, Rodrigo? Será que deve voltar a sua atualização no aplicativo? Tudo isso a gente vai conversar nesse vídeo. Então, fica comigo até o final. Fala, meus queridos. Quem fala é Rodrigo. Sou advogado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PIS PASEP ano base 2021 que sumiu lá do aplicativo Carteira de Trabalho de Tal. Antes de mais nada, já vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Diz para mim aqui nos comentários se apareceu para você o PIS PASEP ano base 2021 na sua carteira de trabalho de tal. E se depois sumiu? Diz para mim aqui nos comentários. Rodrigo, apareceu, mas sumiu. Ou até mesmo, Rodrigo, ainda aparece para mim. Deixa para mim aqui nos comentários como está a sua situação do PIS PASEP ano base 2021. Gente, não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreva aqui no canal para você saber tudo sobre os direitos dos trabalhadores. E, gente, quem quiser acompanhar o meu dia a dia, acompanhar um pouco da minha vida pessoal e também saber tudo sobre os direitos dos trabalhadores, siga meu Instagram, arroba rodrigalatdv, está aqui passando para vocês na parte de cima da tela, onde lá eu abro semanalmente no Store do Instagram, caixinha de perguntas, onde você pode mandar a sua dúvida lá na caixinha. E a gente procura estar respondendo o máximo de pessoas possível. Sem mais conversa, vamos aqui para as informações do PIS PASEP. Pessoal, olha só, aconteceu uma atualização na carteira de trabalho de tal, onde começou a aparecer o PIS PASEP 2021 lá para o pessoal selecionar a opção. Assim como no caso do André, muitos, mas muitos trabalhadores me falaram que apareceu a atualização lá no aplicativo carteira de trabalho de tal. O André falou, meu aplicativo carteira de trabalho de tal já está atualizado o ano base 2021. Aí foi uma verdadeira festa, trabalhadores comemorando, uma ótima notícia. PIS PASEP já constando lá na carteira de trabalho de tal, o ano base 2021. O pessoal já ficou ali na expectativa de receber o pagamento, enfim. E aí, poucos dias depois, pois parece que veio para poder acabar com a festa do pessoal, começaram a ter uma nova atualização na carteira de trabalho de tal e simplesmente sumiu o PIS PASEP ano base 2021 lá da carteira. Olha aqui a Rosângela, na minha carteira apareceu 2021, mas do nada sumiu. A gente recebeu vários comentários como esse. Josimar, já sumiu o ano base 2021. O que houve? Arlete apareceu 2021, mas desapareceu. Aí o pessoal novamente entrou em desespero. Rodrigo, e agora? O que aconteceu? Não vou receber o PIS PASEP? Lotaram aqui os vídeos de comentário do pessoal preocupado sobre essa nova atualização, onde não aparece mais o ano base 2021. E aí eu vou explicar alguns pontos sobre essa atualização. A princípio tivemos a atualização, essa atualização saiu e hoje o trabalhador não consegue mais acessar o ano base 2021. Rodrigo, só para mim poder entender aonde que teve essa atualização, lá no aplicativo carteira de trabalho de tal, você clica na opção benefícios, clica lá, abono salarial, na opção consultar, conforme está passando agora aqui na sua tela, destacado de vermelho. E aqui, gente, aparecia o ano base 2021 e que agora não está mais aparecendo. Afinal das contas, Rodrigo, fala para mim, eu quero saber, primeiro, e agora? O que significa? Eu não vou receber o meu PIS PASEP? E agora, Rodrigo, o que temos que fazer? Por hora, esperar, ver se a atualização no aplicativo vai voltar a acontecer e vai voltar a aparecer o ano base 2021. Rodrigo, mas se desapareceu, significa que eu não vou receber o PIS PASEP ano base 2021? Não, gente, não significa que você não vai receber pagamento do PIS PASEP ano base 2021? Só ano que vem. Muito provavelmente estão tentando atualizar o aplicativo, mas mesmo que atualize, mesmo que apareça para você a opção do ano base 2021, pagamento só ano que vem. Rodrigo, isso aconteceu com todos os trabalhadores? Gente, pelo que eu acompanhei, eu recebi muitos, mas muitos comentários de trabalhadores relatando esse mesmo problema. Então, eu posso dizer que se não for com todos, aconteceu com muita gente. Pelo que parece, é com todos. Então, não tem por que você ficar desesperado, ficar, enfim, achando que você não vai receber ou qualquer coisa do tipo. Por hora, é esperar. Isso não significa que você não vai receber por conta dessa atualização que saiu da sua carteira de trabalho edital. Tem muita gente com essa situação. Será que vai voltar, Rodrigo, lá na carteira de trabalho edital? Pode ser que volte. Estamos acompanhando. Quem é inscrito aqui no canal vai saber tudo em primeira mão. Se voltar essa atualização com valor, com data de pagamento, nós vamos informar tudo para quem é inscrito aqui no canal. Rodrigo, será que foi uma atualização no sistema? Pelo que parece, sim. Teve atualização que incluiu o ano base 2021 e parece que essa atualização saiu. E aí, Rodrigo, mas quando que vai pagar? Gente, só em 2023. Caso a atualização volte, você vai poder consultar ali alguma informação do ano base 2021, mas pagamento só em 2023. Rodrigo, mas o que eu tiro de lição disso tudo? O que você tira de lição é simples, gente. Muitas das coisas que referem a PISPASAP estão acontecendo e vão acontecer lá na carteira de trabalho edital. Então, você que vai receber o PISPASAP, você tem que ter esse aplicativo instalado no seu celular. Deixa o aplicativo instalado, vai acompanhando, vai atualizando. Quando tiver qualquer atualização, a gente vai avisar aqui o pessoal em primeira mão. Mas o que você precisa saber é que tudo está acontecendo na carteira de trabalho edital. Então, você tem que ter esse aplicativo instalado no celular. E qualquer atualização nova, a gente vai passar aqui para o pessoal tudo em primeira mão. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Um abraço. Tchau, tchau.